STJ concede habeas corpus e absolve acusado de roubo, condenado com base em reconhecimento que não seguiu o procedimento legal. O habeas corpus foi concedido pelos ministros da sexta turma do STJ. Além de absolver um homem acusado de roubo, a decisão estabeleceu diretrizes para que o reconhecimento de pessoas possa ser considerado válido. Isso porque, no caso em julgamento, o acusado de participação em assalto na cidade de Tubarão, Santa Catarina, foi condenado em primeira e segunda instâncias a cinco anos e quatro meses de prisão, apenas com base na declaração de vítimas, que dizem tê-lo identificado em uma foto apresentada pela polícia durante o inquérito. Segundo a Defensoria Pública do Estado, que entrou com habeas corpus no STJ, não houve nenhuma outra prova que reforçasse a acusação. Além disso, as vítimas haviam relatado que o assaltante teria cerca de 1,70m de altura, 25cm a menos do que o suspeito condenado. E mais, três das vítimas afirmaram que não seria possível reconhecer os autores do crime que estavam com o rosto parcialmente coberto. Este advogado explica que o Código de Processo Penal prevê uma série de requisitos para o reconhecimento de suspeitos por fotos. A lei determina que a autoridade policial, quando possível, coloque o suposto autor do fato com outras pessoas, com semelhanças físicas parecidas, para que se proceda a esse reconhecimento da forma mais verdadeira e real possível, a fim de se evitar o erro judiciário. O relator do habeas corpus, ministro Rogério Schiette Cruz, observou que, diferentemente do que é exigido pelo Código de Processo Penal, as pessoas que participaram do reconhecimento não tiveram de fazer a prévia descrição do criminoso, nem foram exibidas outras fotos de possíveis suspeitos. Em vez disso, a polícia escolheu a foto de alguém que já cometeu outros crimes, mas que nada indicava ter ligação com o roubo investigado. Para o ministro, a não observância dessas formalidades legais para o reconhecimento leva à nulidade do ato. Desta forma, a turma decidiu que o reconhecimento do suspeito por fotografia deve seguir o procedimento previsto no CPP e tem de ser visto apenas como etapa antecedente do reconhecimento presencial. Portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.